Vocês sabiam que os filtros de ar-condicionado precisam ser trocados periodicamente? Pois é, não só o filtro externo, como também o da cabine precisa ser trocado. E após a troca, é importante fazer a higienização do equipamento para evitar fungos e bactérias nocivos à sua saúde. Essas são as dicas do Via Certa Natal TV Assembleia.